Ficar com você é legal, mas se enrolar sentimento é letal Ebola demais, tô passando mal, nunca a baby vem, eu ou você e mais ninguém O mundo é nosso, se for a de quem, talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morarão em Portugal, montaram um estúdio no crime e tal Imagina que louco seria, companheiros no recepcional O som de marecha, o camal, briga pra mudar o canal Pensando bem, queria E aí, você aceitaria? Tudo que sou um dia, tenho que confessar Eu também não tô tão seguro, compartilha dessa melodia A minha melhor, eu juro Eu fiz um pedido pra estela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Marca esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadastra Fiz um pedido pra estela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Marca esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadaste Ficar com você é legal, se eu tô contigo tá fenomenal Se rola sentimento é letal, mas se for verdadeiro é sensacional Vem cá baby vem, eu, você e mais ninguém O mundo é nosso, me pergunto se cê vem Pensei na gente lá em Portugal, parece até meio que surreal Uma louqueira de estilo casal mil grau, tudo é no seu tempo eu espero Um paraíso artificial, jantar a luz de velas especial Duas taças de vinho essencial, pensando bem eu quero E aí, diz pra mim que cê iria, vamos sair da teoria Você é minha calmaria, quer fazer parte da minha vida A paz não vai ser utopia Amor vem comigo, confia Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadaste Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadaste Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadaste Que eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadaste Porque eu fiz um pedido pra estrela cadente